no sertão onde o sol queima Olá meus amigos e amigas do canal Fama e Festa e hoje a gente tá aqui pra falar um pouco dos onze mandamentos deixado por padre Cícero para o agricultor. Você já ouviu falar dos onze mandamentos do padre Cícero? Então, pra saber um pouco mais a gente vai ter que viver um pouco num cantinho abençoado do Brasil, o nosso sertão, onde o sol queima mais forte, mas o coração do povo é ainda mais quente. É isso? Estamos aqui no sertão, entre as pedras e a poeira, para falar de algo que vai além das palavras, mas que é sussurrado pelo vento entre os casueiros e as algarobas. Os onze mandamentos deixados por padre Cícero para os filhos desta terra sofrida. Mandamento número um, não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Aqui o mato é mais do que simples vegetação, é a vida que se equilibra, é a promessa de um amanhã verde, mesmo sob o calor inclemente do sol, cada pé de pau é um guardião desta terra. Pé de pau, pra quem não sabe, é como a gente chama uma árvore, mesmo que seca, né? Mesmo que nisso, é, a gente chama aqui de pé de pau. Seguindo adiante, mandamento número dois, não toque fogo no roçado, nem na caatinga. E olha que visão do padre Cícero, mesmo aquela época. Pois o fogo, esse danado, pode destruir em instantes o que a natureza levou anos pra construir. O sertanejo sabe que a terra é como o coração, precisa pulsar e não queimar. O terceiro mandamento, meus amigos, nos diz, não casse mais e deixe os bichos viverem. Aqui cada bicho tem seu papel no balé da vida. Deixe-os dançar, pois a sobrevivência deste chão árido depende dessa dança harmoniosa. Ai, como esquecer do quarto mandamento. Não crie o boi nem o borde soltos. Faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. É isso, no quarto mandamento, pois o pasto é como o peito da mãe que alimenta seus filhos. Se não for cuidado, se torna vazio e sem vida. E o padre Cícero, sábio como poucos, nos deixa uma grande lição do quinto mandamento. Ele diz, não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Olha que visão. O que ele quis dizer com isso é que o mato proteja a terra. Guardião contra as águas que tentam levar consigo nossas riquezas. Mandamento número seis. E que preciosidade. Olha aí, no mandamento número seis, ele diz, faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água da chuva. Isso, água, meu povo, é vida. Guardemos cada gota que cai do céu como um tesouro sagrado. E que tal o sétimo mandamento que nos diz, represe os rios de cem em cem metros, ainda que seja com pedra solta. O sertanejo entende que a água precisa ser contida, represada, para que ela não fuja como um boi bravo. Então ele pede que façam represas, né? A cada cem metros, ainda que seja com pedra solta no sétimo mandamento. Partindo pro oitavo mandamento, é como uma música para os nossos ouvidos. Ele diz, plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, caju, de sabiá e outra árvore qualquer, pois a sombra que essas árvores proporcionam é o alívio dos dias seguintes. E sua presença é um convite para a chuva. Cada mandamento que a gente vai escutando, a gente vai entendendo a sabedoria do padre Cícero. Padre Cícero em sua sabedoria nos aconselha no nono mandamento com a seguinte frase. Aprenda a tirar proveito das plantas da Caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema. Essas plantas muitas vezes ignoradas, são tesouros que nos ajudam a sobreviver nos tempos mais secos. E por muito tempo, a gente vem percebendo que o agricultor, em especial no nosso Nordeste, no nosso sertão, vem aprendendo a tirar proveitos em tempos secos das plantas específicas da Caatinga. Se o sertanejo seguir todos esses preceitos, como nos ensina o décimo mandamento, veremos a seca se transformar lentamente. Se o sertanejo obedecer a esses preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo terá o que comer. E esse foi o décimo mandamento. Mas, ó, meus amigos, se ignorarmos esses conselhos, como adverte o décimo primeiro mandamento. Se não obedecer, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Esse é o décimo primeiro mandamento. O que você achou dos onze mandamentos deixados por Padre Cícero? Você já tinha ouvido falar? Comente aí qual mandamento lhe chamou mais atenção. E assim nos despedimos desta jornada, com a esperança de que cada sertanejo, cada filho dessa terra abençoada, tome para si esses mandamentos como guias para um futuro de prosperidade, respeito e harmonia com a natureza. Saudações nordestinas a todos, que o sertão floresça, que as águas voltem a correr e que o verde cubra nossas terras áridas. Que cada passo que damos nesta terra seja guiado pelos ensinamentos deixados por Padre Cícero, para que o sertão continue sendo a força viva e pulsante que sempre foi. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, deixa o like, se inscreve se você é novo. Nacatinga tua benção é oração, entre as palmas e o chão ressequido, nasce a esperança do teu dedo bendito, no sertão onde o sol queima forte, Padre Cícero é a luz, é o norte, Entre montanhas e riachos a correr Sua fé no peito a florescer